Tá uma chuva do caralho Tipo, agora não Mas tava E não para de chover, tá o dia inteiro chovendo Bom pra assistir filme E eu simplesmente acabei de derrubar O trequinho aqui em cima de mim Isso não é refrigerante, tá gente Não é refrigerante, não estou tomando Agora onde eu estou indo No mercado, por quê? Porque o povo de lá de casa não compra as coisas E a gente passa fome se eu não tiver O que comprar, meu Deus Gente, fui lá na caixa postal, chegou mais Essas quatro caixas E mais essa cartinha Que é da Rafaela do Santos, depois eu vou ler Mas vou abrir as caixas Gente, a Aline Passato Passato, acho que eu falava passado Mandou um monte de cartinha E mandou mais esses dois Acho que são tigres Gente, isso daqui é um tigre Com uns pés de coelho Sei lá o que é isso Mas é bonitinho, e as cartas vou ler também Bruna Damaso que mandou esse aqui Ela pediu para mandar parabéns para o aniversário dela Dia 25, já está chegando E ela mandou uma para mim e uma para o Túlio Mas vou abrir só a minha, óbvio Mano, ela mandou isso aqui Bora treinar que o shake eu mexo Véi, isso aqui Minha salvação Vocês não estão entendendo Que a dica é minha salvação Porque os suplementos Eu sempre chacoalho pra caralho E sempre gulo os flocos E aí dá vontade de vomitar Aí esse trequinho aqui roda Vai dissolver tudo Mudou a minha vida E a Belbrito Belbrito já mandou um monte de coisa Gente, Belbrito 02 Até lembrei Aqui, ó É isso aqui Isso aqui eu vou abrir Eu acho que era de BH Beijo Mandou uma Um porta-retrato Que a gente já tirou foto com ela Mas isso aqui Porque ela, nossa Super fitness Muito obrigado Vocês são demais E a instrução é Comam todos os doze Até chegar ao final da caixa Para lerem uma mensagem Meu Deus, vou morrer Gente, a Havane e a Tainá Mandaram presente também Tem uma foto de uma delas aqui Mano, vocês não estão entendendo O que ela acabou de me dar Tem essa caneca aqui Do Justin Rocherson do caralho E simplesmente A blusa Que eu vou filmar no próximo Vou tirar uma Chorei Não sei cantar ainda Mas vai São duas horas já O que que eu tô fazendo De novo Tô aqui Cozinhando Cortando Frango Tá ótimo Gustavo Você faz muita coisa Mas pelo menos Eu corto frango Eu tempero frango Então Não deixa o povo Passar fome aqui Tudo sou eu Tudo Tudo sou eu Nessa casa Eu não aguento mais A vontade de sumir O Salud O que é que eu tô fazendo O que é que eu tô fazendo O que é que eu tô fazendo Obrigado.